Música Fala pessoal, beleza? Oi, robotinhas lindas! Começando com hoje mais um episódio de Redstone, estamos aqui com eles, o nosso casal mais querido, Junior e Mi. E aí gente, tudo certinho? E aí pessoal, me falando? E é isso gente, estamos aqui para mais um episódiozinho de Redstone, estamos aqui de novo na nossa vila do Velho Oeste, pessoal, isso mesmo. A gente tem dividido bem os trabalhos aqui, né, como vocês estão vendo, a gente tá trabalhando um pouco no nosso templo, um pouco nos nossos túneis, um pouco aqui na nossa vila. A gente tá tentando fazer de tudo um pouco, galera, pra não deixar nenhum dos projetos parados. Então hoje nós vamos voltar aqui mais um pouco na nossa vila do Velho Oeste, é quase que eu falei vila indígena. Que é a nossa vila do Velho Oeste, porque a gente quer trabalhar um pouco na decoração dessa estação maravilhosa que o Leonor fez pra gente. Quem não viu, ele fez numa live, se você perdeu a live, ela tá salva aqui no canal de qualquer jeito. Pula lá e vê, porque ficou bem legal, o Leonor constrói muito, né gente? O Leonor é sensacional. E outra coisa também que vale, Leonor. A gente tá fazendo coisas bem diferentes pra poder mostrar bastante coisas pra vocês, não ficar preso num único tema, né? Sim. Então, nós estamos começando os outros projetos e ainda tem vários projetos e nem começou ainda. Sim. Oi, Tony, tem muita coisa, fiquem de olho que coisa não vai faltar nessa série, gente. E assim é legal, porque a gente tá trazendo vídeos bem dinâmicos pra vocês e olha, gente, vai ter muita novidade aqui nesse cérebro. Tem muita gente entrando e o pessoal tá fazendo construções muito épicas. Pois é, gente. Lucas, aperta a Itabia pra mostrar pro pessoal. Olha isso aqui. Só isso de gente é um hoje, pessoal. Só isso de gente é um hoje. Geralmente era só o nosso, né? Sim. Agora é nossa. Galera, tá na empolgação só. Mas, enfim, pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui a construção, ou melhor, a decoração do nosso... Do nosso... Estação. Estação, da nossa estaçãozinha aqui de trem. Ou decoradinha. Eu tô mal pras palavras. As palavras estão fugindo de mim de uma forma. A decoradinha tem que dar um jeito aqui. A decoradinha. É, a decoradinha. Eu vou começar... Arrume os vidros. Arrumar os vidros, peraí. Arrumar os vidros, que é a primeira coisa só, né? Que não é parte exatamente da decoração, é parte da arrumação mesmo. Hashtag de hoje, dinha arrumadora de vidro. Hashtag de hoje é decoradinha. Hashtag decoradinha. Aqui atrás, amor, você passou um vidro despercebido. É, passei, peraí. Dois vidros. É, no caso uma janela. Vai ficar uma corrente de ar muito forte por aqui, dinha. Pode fazer a porta. E aí você vai ficar mais dodói ainda. É verdade. Por isso que não tem corte, bateu tão forte que quebrou. Oi, dedão, eu já posso voltar. É, gente, dinha ainda tá doentinha. Vocês lembram de ontem que ela tava quase sem voz? Então, ela continua doentinha, continua com o seu nariz ardendo, né, amor? Hashtag melhoradinha. Hashtag melhoradinha de novo, galera. Vamos manter a hashtag aí, porque... A situação está meio complicada aqui. A situação ficou bem complicadinha. Tadinha dela. Esses frios fazendo, né, esses frios malucos aí, não tem que... O que eu digo, assim, é o problema não é nem o frio. O frio a gente convive. O problema é a mudança brusca de temperatura. É um dia tá quente, faz 20 graus, outro dia faz 8. Né? Às vezes é no mesmo dia, né? Tipo, de manhã você acorda, tá aqui quente, de repente de noite fecha o tempo e tá, tipo, 5 graus. Você tá lá tremendo. Eu falo que teve uma época que eu trabalhava, às 6 da manhã eu começava a trabalhar. Então eu saía de casa 5 e 20, mais ou menos, e eu saía com um casaco e dois blusões de lã, de tão frio que era no inverno. Voltava mudo, de tão quente que tava, né? E eu voltava do trabalho de manhã curta. Então, casaco e um blusão na mochila e um blusão amarrado na cintura, que não entrava tudo na mochila. Sim. De tanto que esquentava tarde. Então essa mudança de clima nossa é pra matar. Não, é. Tinha, aqui vai ser onde o pessoal vai vender as passagens. É, aqui é a bilheteirinha, então. A gente vai precisar pegar e sequestrar mais villager. Mais villager, com certeza. Vamos ter que prender um bilheteiro aqui pra ele trabalhar de forma escravamente voluntária. Fazer uma cadeirinha pra ele, assim, só pra falar aqui. É, mas é um espaço grande pra ele, hein? Ô, claro, né? Aí ele vai ficar bem acomodado. Pode ter dois, vai ter um casal, né? Pra ele ficar conversando, tomando um cafezinho. Conversando, tomando um cafezinho, eu acho. Não, mas eles não vão trabalhar. É verdade. Ah, mas você pegou glowstone? Eles vão ficar só de paparica. Oi? Você pegou glowstone? Não peguei. Eu pego, eu pego lá na cidade do Velho Oeste. No indígena. No indígena. É porque daí a gente pede a pôr o glowstone no chão pra iluminar e tampar com carpete. Porque... Eu acho que fica bom, né? Pelo menos isso. Dá pra deixar as tochas na parede, mas deixa mais como decorativo. Não é pra depender tanto da iluminação dela. Sim. Porque daí assim a gente consegue limpar um pouco essas tochas. Aqui tá muita tocha jogada no chão. Fica feio. Ó, gente. Está chovendo no rio, tá? Está chovendo? Como assim? No deserto não tá chovendo. A gente passa, o rio tá chovendo, o rio atravessa pro deserto de novo e não tá chovendo. Sensacional isso, né? Coisas de Minecraft. Coisas de Minecraft. Só no Minecraft mesmo. E aqui, e aqui, assim, ó. Acho que as tochinhas a gente pode deixar assim, só uma coisa mais decorativa mesmo. A pessoa vai estar lá dentro do túnel, que eu levei pra fazer o... Deixa eu pegar. Então, quer que eu pegue aqui? Não, eu tô aqui no túnel já. Ah, tá bom. Tô indo buscar. E aí, meninas? O que mais vocês pensaram pra decoração? Um corraza, uns coros também, pra de repente divisar uns quadros. É só o abuso. Quadro. O quadro é bonito, hein? Quadro é uma ideia bonita. É, fiz uns quadrinhos. É, quadro é bom. Verdade. Tem lã aqui. Qual cor tu quer? O quê? De lã? Qualquer uma pra fazer quadro? Ah, é quadro. Qualquer coisa. Mas não é com coro e... Isso aí é aquele negócio lá. Esse daí é o... O que você tá falando é o... Moldura. O moldura. Moldura. O que você põe as coisinhas nela? Ah, tta, 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 tta. Ih, sui, 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 sui. É engraçado de um produto de livro aqui, não vai ficar bom. Fazer o quê? Aqui que vai fechadinha. Vou colocar um portãozinho aqui, eu não fiz ainda. Deixa eu fazer aqui, ó. Nessa parte daqui? Não, não, eu digo nessa parte daqui. Ah, não, já não. Não, acho que dá pra deixar a barra. Bom, sei lá, a gente vê. Depois também tem que pôr talvez umas florzinhas. É a minha mania de toque, entendeu? Começa com a neurótica, que o negócio tá diferente. Vou fazer um negócio aqui pra fazer, eu vou colocar aqui um. Ah, pensando se de repente dava pra fazer, tipo, uma área de cactos, assim, como se fosse um jardim interno aqui dentro. Pode ser, mas eu acho que também tinha que ter mais um pouco de banco aqui dentro, porque lá fora tem dois, mas é pouco, né, pra galera sentar. Aqui dentro tem que ter mais alguns. Enfim, vamos terminando de pegar os materiais aqui, pessoal. A gente vai pensando em mais algumas coisas pra gente decorar. E a gente já volta com vocês, a hora que a gente tiver decorado mais algumas coisinhas, e o Junior trazido pra gente a glowstone. Bom, gente, voltando aqui, a gente começou a colocar um pouquinho de lã no chão. Pra que a gente tá colocando essa lã, esse carpete? Primeiro porque é bonito, é lógico, mas também pra esconder as glowstones. Ó, o Junior já veio e trouxe, a gente colocou aqui as glowstones pra iluminar, né? Como eu falei, as tochas a gente deixa meio que só decorativo e põe a glowstone pra, de fato, fazer a iluminação. Uns banquinhos tudo pro povo sentar, esperar o trem. E aqui atrás, aqui a gente... Nossa, eu tive uma ideia. O que? Isso aqui atrás, a gente fizesse tipo um toalete. Embaixo da escada aqui, ó, tem um espacinho. Ah, então eu tô pensando em fazer um toalete em cima. Aqui é um espaço público, gente, precisa de um toalete. Tem um espaço legal aqui, ó. Deixa eu ver, ó, tem um espaço secreto. Faltou uma lã vermelha. Ah, desculpa, cara, eu vou ter que pegar essa daqui. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu já coloquei. Ótimo. E aqui no meio vai pôr o laranja mesmo? É melhor colocar o... Laranja mesmo? Acho que sim, né? O tamanho, ó, os dois... Coisas que aqui, os dois... Não, 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 cada tapete é um tapete, amor. Tipo, eles estão separados. Os tapetes da sua casa é tudo do mesmo tamanho? Os tapetes da sua casa não é tudo do mesmo tamanho. Então vá com os tapetes da tua casa lá. É que não tem como botar do mesmo tamanho aqui por causa da escada. Sim. Quem ficou com os quadros? Aqui, não. Os quadros? Eu não tenho quadro não, amigo. Eu acho que o quadro não foi feito. Eu nem fiz quadro, na verdade, ainda. Mas você não trouxe as coisas, amor? Trouxe lá, que pediram. Ele trouxe a lã, mas ainda não fizemos quadros. Tá, e com quem? Tá, deixa eu ver. Comigo tem lã. Deixa eu fazer, deixa eu fazer aqui, ó. Pera aí. Eu tenho o lão laranja aqui, eu vou jogar. Eu tenho que pegar esse tipo. Onde que pode ser o toalete? Acho que pode ser aqui o toalete, né? A gente põe uma partinha aqui, tipo, aqui vira o toalete. Aqui em cima, lá em cima tem espaço também. Lá em cima, é verdade. Eu vou ter que diminuir seus banquinhos aqui, Lu, porque não tá cabendo. Ah, tá bom. Mas então, aqui em cima até tem espaço. Mas o que a gente quer fazer aqui em cima? Posso revelar pra galera já, gente? Pode. A gente não vai fazer hoje, pessoal, porque a gente já tem que arrumar no Nether. Mas o que a gente quer fazer aqui? A gente quer fazer um portal aqui, ó, nessa área. Ou talvez aqui dentro, mas provavelmente nessa área. Vai ser mais ou menos como a gente fez com o nosso portal do... É, do templo nosso lá, que a gente fez um portal anterior, que sai na ilha. Se a gente seguir um pouquinho reto, o outro portal que tem atrás sai lá dentro do nosso templo. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Tem aquele portal nosso que sai ali na Vila Indígena. A gente vai fazer um pouco mais pra trás, que vai sair aqui na Vila do Velho Oeste. Ah, ficou bonito esse tapete. Opa. Mas ficou bonito esse tapete aqui, gente. Gostei. Tem mais quatro quadros aqui, ó. Que bonito. Quatro não, oito. É que eu queria botar, mas eu não sei como que faz pra botar os pequenos. Ah, tem que botar um espaço de um. Então tu vai botar um pequeno aonde. Ou tu fica colocando, 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 até onde aparecer. É, também. Vou te dar uma dica, ó. Faz isso aqui, ó, mim. Bota aí no meio que vai sair um pequeno. Pronto. Entendi. A gente precisa, urgente, trocar os nossos quadros, né? É. É, não são quadros bonitos, né? Mas, enfim. Você quer mais um quadro aonde? Ok? Como é? Eu. Você quer mais um quadro aí? Deixa eu pôr, deixa eu pôr. Peraí, vamos fazer assim, ó. Ah, saiu. Agora foi. Agora deu certo. Mas aí tava uma tocha, não tava? Tava. Então. Era a minha tocha. É, era a tocha do Lucas. Quem deu a ideia pra você tirar a minha tocha dali? Eu. Eu ponho uma aqui, deixa eu ver. Mas daí ficou desiluminado ali. É. Era certinho, tipo, era o meio da vila certinho. Ela fica tirando a minha tocha, velho. Agora tá bom. Ela fica tirando as minhas tochas. Ué, e cadê a tocha até aqui? Também tinha a tocha aqui. Amanda tirou. Eu tirei. Sério? Ah, mas, 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 mas... Menina. Coloca no outro lugar. Mas... Aí é, aí é quatro. Não, aqui é tocha. Deu o quadro. Ah, minha nossa. Vai ficar na briga agora, né? Vai. E aí, gente? Tocha ou quadro? Diga aí nos comentários. Eu coloco ali a tocha no outro lugar ali, ó. Aqui é outro lugar? Vai ficar descentralizado. Mas vai ficar o meu pior ficar o quadro. Vai ficar descentralizado ele falando isso e... Pode direitinho o negócio do meu toque aqui não ter o contorno da mesa. Não, mas agora eu fiquei triste. Ninguém respeita os meus designs. Ah, mas tá bonitinho, gente. Vamos ver com o contorno da mesa, então. Vamos ver aqui em mim. Nossa. Alguém tem comida aí, galera? Eu tô com fome, tô sem comida nenhuma. Ah, quer dizer... Não, eu tenho um frango só, infelizmente. Não, eu tenho sim, Lucas. Olha só. Nossa, me jogaram muita comida. E o frango foi pra você. É, eu fui lá buscar comida, que eu também tava sem. Valeu, senhor Júnior. Tá, beleza. Então tem que ter mais um quadro aqui, né? Você aprovou o decoradinho ou não gostou? Não, achei que ficou bom. Eu vou colocar um franinho aqui no meio. Tem que ser, né? Pros dois villagers. Uma flanela. Pro villager canal. Tá ficando bem bonito, gente. Tô gostando do resultado. Tô, né? Muito bom. É, eu queria colocar os cactos. Falou, Mi? Eu ia colocar aqui, assim, ó. Quer ver? Mas é, porque eu achei que ia ficar tão legal os cactos. É, o problema é que o cacto você bate nele. Não dá pra por aí, amor. É, não. Porque tem a parede atrás. Tem a parede. O cacto precisa ter espaço livre. Não pode ter encostado. Não, e detalhe. Eu achava que cactos dava pra formar, assim. Colocar, tipo, braços e não sei o que. Mas não vai, isso. Não vai. Eu achava, gente. Eu posso pegar o cacto. Você viajou. Ai, eu fico legal. Eu tava cheia de ideia pros cactos na cabeça. Mas daí, ah, que sem graça fazer só um cacto na vertical. Ai, ai, ai. Ai, eu não quero mais. Júnior. Ah, gostei, Dinha. Podia ser representativo apenas. Coloca aqui também, ó. Esse negócio. Né? Não machuca. Ai, que maravilha. Também. Gostei da ideia, Dinha. Isso, beleza. Será que a gente tem lá verde? Temo. Tem no baú ali. Eu acho que tem no baú aqui, ó. Nesse baú aqui eu acho que tem lã verde. Deixa eu ver. Porque esse baú aqui tem um monte de cacto de lã. Tem que colocar ali que eu coloquei. Vamos fazer um teste. Tem. Tem nove lãs verdes. Opa. Nossa, quem passou na frente? Passageiro, brabo. Queria reembolso. Na nossa empresa é assim que funciona o reembolso. Tá, eu vou fazer um teste aqui, Dinha. Vamos. Beleza. Faça uns testes ainda. Vamos ver. Vou fazer um teste pra ver o que eu tinha pensado, assim. Tipo, era um negócio meio assim. Good battle. Good battle. Eu acho que tô... Uia. Não. Americano. E aí? Falou aqui nos comentários. É fio de gunk. É fupi, super fupi, é legendário. A gente não sabe fazer o jeito que a gente quer. Droga. Foi ótimo. Ai, o zumbizão feioso aqui. A gente vai ter que trabalhar no jeito de fechar isso aqui. Por uma porta dentro desse bagulho. Que tá difícil o negócio. Ah, tá bom. Eu tenho uma imagem na nossa cabeça que não fica comum. Que não dá certo, né, Mi? É o tamanho, Mi. Não tem como. Não tem como. É porque é muito gorda. Foi, foi, foi. Não, você foi pior que minha R2D2. Não, isso aí vai me dar pesadelo de ver a noite. Eu vou sonhar com esse troço. Você vai sonhar que você tá jogando futebol americano e fez um fio de gol ali, né? Não, isso aí vai me dar pesadelo. Ai, ai, é só nós, meu irmão. A gente vai botar um cacto, bota dois, três de altura. Que nem tem o carro do Minecraft, então tem as pintinhas pretas. Assim? É, que não fica legal. Não. É horrível. Ou se tu... Não, para. Assim. É, não tá dando certo não, gente. Você não sabe fazer cacto. Posso dar uma ideia? Não sou paisagista. Posso dar uma ideia, Pati? Alessone. Eu vou te dar uma ideia. Você tem cacto contigo? Eu tenho. Tem cacto contigo? Tenho. Então, pera aí, eu vou te ensinar uma coisa. Não sei onde é que tu tá. Ele saiu ali fora, Mi. Segue ele lá enquanto... Enquanto isso, quando a Mi aprende a fazer um cacto, galera, eu vou dar um cortezinho aqui rapidinho. Porque esses... Eu vou dar umas matadas nesses zumbis aqui também que tão chegando por perto e a gente vai pensando nas coisas. Eu já volto com vocês, galera. Taca o cacto aqui em cima. E é isso, gente. Demos mais uma decorada bonita aqui. Tá ficando. Tá ficando, não. Ficou. Acho que não tem mais o que fazer aqui, né, gente? Não, tá muito legal. Tá muito legal. Quer dizer, tem mais uma coisinha ali que é depois do portal e deu uma decorada em volta dele, mas... Tem mais uma coisa pra fazer. Ah, é? Tem que mostrar os villagers. Os villagers aqui, né? Tô cascando na Mirelle. Volta aqui, seu porquê. Gente, a gente fez aqui, então. E aqui em cima também. A gente veio e decorou. O Momo decorou aqui. A gente tava tentando ver o que a gente ia fazer lá embaixo. A gente subiu aqui. A Amanda já tinha terminado tudo aqui. Ela é muito decoradinha, né? Muito rápida. Eu sou decoradinha. Olha aqui, olha que bonita que ficou. Gente, esse banheiro ficou sensacional. Banheiro já vamos separar, galera. Banheiro by Junior. Aqui é a sala de... Como é que chama mesmo, amor? Que eu falei? É o DML. Limpeza? Isso. O DML. É o Departamento de Material de Limpeza, galera. Então aqui é o estoque. O famoso estoque, tá bom? Vou até colocar uma plaquinha aqui. Umas prateleiras bonitas. Baús, claro, funcionais pra gente. Aqui a gente deixou vazio porque a gente vai fazer o portal mais pra frente, né? Dez pedacinho que falta decorar. E o mais top de tudo, o mais sensacional, o lugar mais importante de qualquer lugar público, mais aconchegante, o Pipi Room. Dê descarga, por favor. Eu acho que a gente tinha que colocar um no saloon também, né? Sensacional, né? Coitado do pessoal. Vazinha. Verdade. A gente não tem lá pro pessoal beber. Uma latinha de lixo. Né? Precisa ter um monte de banheiro por lá, na verdade. Sensacional. Interesse público, manter a higiene aqui do nosso Heliost. Eu concordo plenamente com o Ami. Mas, gente, pro episódio de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado da decoração. Cara, eu tô gostando muito dessa decoraçãozinha que a gente tem feito. Tipo, sei lá, a gente pegou um jeitinho de fazer decoração aqui pro Heliost. Tá ficando muito bonitinho. Tá arrasando, né? Tá ficando bonitinho. Tirando os cactos, né, Júlio? Tá chegando o grupo de passageiros. Vamos ver só pra vocês dois, hein? Vamos ver só. E uma ideia vai se juntando a outra e a gente vai criando coisas bem legais e novas por aqui. Fazendo os cactos. Vocês, parem, pessoal. Cacto. E aí, galera? Casta é culpa. Good, ok, epic. Sabe o que vai rolar nos comentários de hoje, né? Socorro. Você destituída aqui da decoração. Mas, galera, é isso daí. Se vocês gostaram, deixa aquele like de vocês aí embaixo. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Até o próximo vídeo. A gente se vê. Um abraço. E fui. Tchau, gente. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Valeu, gente. Não esqueça aí de dar o like sempre. Isso aí, gente. O like favorito sempre. Fui. Fui.